Oi gente, adivinha o que você vai aprender na aula de hoje? Ó, pra que que eu tô com isso aqui? Ah, porque você vai aprender fração. De novo fração, Giz? De novo fração, gente. Só que hoje você vai aprender a resolver problemas envolvendo fração. Então, se liga nessa aula pra que você possa arrasar nas suas atividades. Vamos lá? Gente, olha a questão que eu trouxe então. Dos 256 alunos que estudam no quarto ano, um quarto usa óculos. Então, um quarto desses 256. Quantos alunos não usam óculos? Então, eu vou fazer aqui com vocês da maneira mais simples possível, tá? Eu vou começar fazendo utilizando um desenho. Nós vamos pegar então, dividir em quatro partes e representar um quarto. Ó, dividir em quatro partes e aí eu vou representar um quarto. Pra eu representar um quarto, então, eu pinto apenas um quadradinho. Então, o que que significa esse quadradinho que eu pintei? Significa que é um quarto, que seria o tanto de pessoas que usam óculos, tá bom? Mas como que eu descubro quanto é esse um quarto? Bom, é só pegar 256, que seria o total de alunos, e dividir por quatro, tá? O resultado que eu vou obter é a quantidade de alunos que usa óculos. Então, fazendo a divisão. E se você tem dúvida no processo de divisão com números naturais, eu vou deixar a indicação aqui pra você e você pode voltar no canal e, né, tirar todas as suas dúvidas. Ó, então aqui vai ser seis. Seis vezes quatro são vinte e quatro. E sobra um. Eu abaixo o seis. Dezesseis, pra eu dividir em quatro, são quatro, porque quatro vezes quatro são dezesseis. E aqui eu tenho o resto zero. Então, o que que significa, gente, esse sessenta e quatro que eu encontrei? Significa cada parte aqui do meu desenho, né? Cada um quarto, então. Mas, gente, se sessenta e quatro alunos usam óculos, quantos são os alunos que não usam óculos? Seriam os três quartos restantes. Porque, veja bem, gente, você percebe que, ó, vou pintar de rosa aqui, ó. Esses alunos que sobraram, né, eles representam, então, os três quartos que restam. Então, eu aqui, como estratégia final, eu posso pegar o duzentos e cinquenta e seis alunos e subtrair sessenta e quatro. Porque daí eu estou subtraindo aquela parte, já que usa óculos. Então, aqui são dois, aqui eu vou ter que emprestar ou trocar. Então, vai ser nove e dá um. Então, cento e noventa e dois seria o quê? Cento e noventa e dois seriam essas três partes juntas, que seria o nosso três quartos dos alunos, ó. Então, cento e noventa e dois representa três quartos e o sessenta e quatro seria o nosso um quarto. Então, só pra você mentalizar bem aí o que eu estou fazendo, tá bom? O um quarto, que é o sessenta e quatro, e o cento e noventa e dois, que é o três quartos, que é o nosso resultado. Porque o enunciado perguntou, olha aqui a pergunta, quantos alunos não usam óculos? Então, não usam óculos, cento e noventa e dois alunos. Aí eu coloco a resposta. Cento e noventa e dois alunos não usam óculos. E nós conseguimos resolver uma questão. Vamos para a próxima? Agora, aqui nessa questão, nós temos assim. Num jogo de futebol, compareceram dezesseis mil e duzentos torcedores. Então, é o total de torcedores que nós tivemos lá no jogo. Desses torcedores, dois terços eram do time da casa. Quantos torcedores eram do time adversário? Gente, então aqui eu vou usar a mesma estratégia que eu usei naquela questão anterior. Eu vou primeiro fazer um desenho para representar os dois terços. Ó, dividi em três partes então. E eu vou pintar agora duas partes. Porque essas duas partes juntas, elas estão representando para mim os dois terços. Né? Porque cada parte, cada uma parte, representa um terço. Então, essa partezinha que eu vou pintar então de rosa. Essa partezinha aqui, ela tem então a representação de um terço. Um terço e as outras duas laranjas são dois terços, né? Bom, agora o que eu tenho que pensar? Eu tenho que descobrir quantos torcedores eram do time adversário. Então, quer dizer que basta eu descobrir quanto representa a parte rosa, que seria o nosso um terço. Descobrindo isso, eu já consegui. Então, vamos lá. Eu vou pegar o dezesseis mil e duzentos e eu vou dividir por três. Porque eu dividi o meu desenho aqui em três partes. Fazendo essa divisão, eu descubro a quantidade de torcedores de cada uma das partes, tá bom? Vamos lá. Fazendo o processo de divisão. Cinco, cinco vezes três são quinze. Sobra um. Aí, eu abaixo o dois. Aí, doze dividido em três são quatro. Quatro vezes três, doze. Sobra resto zero. Abaixo um zero. Não dá pra dividir. E mando zero na chave, né? Aí, eu abaixo o outro zero, que também não dá pra dividir. Zero na chave. Então, eu cheguei que são cinco mil e quatrocentos. Cinco mil e quatrocentos é o total de pessoas de cada uma das partes. Logo, quantos torcedores eram do time adversário? Cinco mil e quatrocentos, né? Porque, ó, esse é o time adversário, que é um terço. E aqui, eu tenho cinco mil e quatrocentos. E nesses outros dois terços, eu tenho aquele que restou. Que seria a diferença de dezesseis mil e duzentos, caso você queira fazer, ó. Dezesseis mil e duzentos, subtraído de cinco e quatrocentos. Mas, aqui, eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês, tá? Aí, aqui, eu vou ter que trocar. Vai ficar oito, aqui zero e aqui um. Então, quer dizer que dez mil e oitocentas pessoas seriam essas partes que representam os torcedores do time da casa. E cinco mil e quatrocentos, os torcedores do time adversário. Respostinha, então, pra questão, né? Porque toda pergunta tem que ter uma resposta. Quantos torcedores eram do time adversário? Gente, então, a resposta ficou. Eram cinco mil e quatrocentos, torcedores do time adversário. Prontinho, mais uma questão resolvida pra você. Gente, aqui na próxima questão, nós temos, então, dos dois quintos de suco concentrado que sobrou na garrafa, Bia usou um terço. Então, veja que eu já trouxe o desenho aqui da minha garrafa, que é um retângulo dividido, tá, gente? Mas só pra representar. Então, dessa garrafa aqui, ó, sobraram dois quintos, né, ó? Tá dividido em cinco partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E sobrou, então, dois quintos. E daí, gente, desses dois quintos que sobraram na garrafa, o que que aconteceu? A Bia foi lá e usou um terço. Então, qual é a estratégia que eu vou elaborar pra fazer isso? Eu tenho que calcular, então, quanto é um terço desses dois quintos que sobraram. Então, eu vou fazer quanto é um terço de dois quintos que sobraram na garrafa, tá bom? E aí, eu faço o que, então? Eu vou fazer a multiplicação dos numeradores, igual eu fiz no exercício anterior, porque eu sei que a palavrinha D, ela é a indicação de uma multiplicação. Então, vai ficar dois e cinco, e cinco vezes três, que são quinze. Então, quer dizer que fração de suco concentrado que sobrou na garrafa, né? Porque Bia usou um terço. Ela sobrou um terço daqueles dois quintos que já tinham lá, né? E aí, o que que aconteceu? Depois que a Bia foi lá e usou, ainda nós temos que sobraram na garrafa dois quinze avos de suco, tá? Então, veja que aqui eu fiz a representação pra você, já utilizando a operação, né, de multiplicação com as frações, certo? E aí, eu vou lá e coloco as respostas. A resposta, né? Não é as respostas. Então, que fração de suco concentrado sobrou na garrafa? Então, sobraram, porque é plural, né, dois quinze avos de suco. Ok, gente? Aqui na próxima questão, ó, gente, então aqui na próxima questão, nós temos o seguinte, comprei trinta metros de fita, que corresponde a dois terços de um rolo. Quantos metros de fita, então, há no rolo inteiro? Ó, então, vou fazer a representação de novo, igual naqueles exercícios lá do comecinho da aula. Vou representar, então, dois terços, ó. Representando pra você dois terços, eu devo pintar, então, dois, de um total de três. Então, esses trinta metros de fita que eu comprei, é o quê? É a junção desses dois pedaços. Então, esses dois pedaços juntos representam trinta metros. Quanto representa só um pedaço? Gente, só um pedaço, então. Um pedaço ali do meu desenho. Uma parte, né, vamos escrever, então. Quanto representa uma parte? Que é a mesma coisa que um terço, né, gente? Uma parte é um terço, porque duas partes é dois terços. Bom, então, eu vou pegar o trinta, e eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por dois. Por que por dois, Giz? Porque o trinta é a junção de dois pedaços. Pra eu descobrir um pedaço só, eu divido por dois. Então, trinta por dois vai dar um, que sobra um, e vai dar cinco. Então, quer dizer que cada pedaço aqui tem quinze metros de fita. Cada pedaço tem quinze metros. Mas a pergunta quer saber quantos metros há no rolo inteiro. Então, agora, se cada pedaço é quinze, e eu tenho três pedaços, é só multiplicar quinze por três. Cinco vezes três, quinze, vai um, três, vezes um, três, quatro. Então, eu tenho quarenta e cinco metros no total. Aí vem de novo a pergunta, e eu coloco a resposta. Então, há quarenta e cinco metros de fita no rolo inteiro. Pronto, gente, resolvida a nossa questão. Vamos fazer a próxima? Gente, olha essa questão agora. Joaquim quer guardar três quilogramas de feijão em sacos de um quinto de quilograma. De quantos sacos Joaquim precisará? Então, aqui, como estratégia, você pode começar fazendo, então, uma divisão. Porque ele não vai pegar esses três quilogramas, né, e vai dividir em saquinhos que têm um quinto de quilograma. Então, a gente vai realizar, como estratégia, a divisão. A divisão do quê? De três por um quinto. Mas como é que eu faço divisão com frações? Ó, eu vou deixar aqui pra você a indicação de uma aula na qual eu expliquei todos os procedimentos de como fazer a divisão de frações, pra você tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, começando aqui, eu coloco o um aqui embaixo e eu vou fazer a multiplicação. Você não ouviu errado. É a multiplicação mesmo. Eu faço a multiplicação desses dois números que nós falamos que é a multiplicação ping-pong. Então, aqui eu vou ter três vezes cinco, que dá quinze. E daí, eu faço a multiplicação desses outros dois. Um vezes um, que dá um. E quinze dividido por um, são quinze inteiros, né, gente? Então, o que significa isso? Significa que ele vai precisar de quinze saquinhos pra ele colocar os três quilogramas de feijão que ele tem. Tá bom. Mas tem outro jeito, Giz, de fazer essa questão também? Tem, gente. Você poderia pensar assim, ó. Três quilogramas é a mesma coisa que três mil gramas, não é? E daí, eu vou dividir essas três mil gramas por saquinhos de um quinto de quilograma. E o que que significa um quinto de quilograma? Então, significa que cada saquinho terá duzentos gramas. Porque um mil gramas dividido por cinco dá duzentos cada saquinho, tá? Então, aqui eu divido por duzentos. Aqui eu posso cortar dois zeros pra simplificar e facilitar nossos cálculos. Logo, eu fiquei com trinta dividido por dois. Que vai ser trinta dividido por dois. Também dá quinze. Olha que maravilha, gente! Então, eu posso resolver das duas estratégias. E aí, eu coloco a resposta no final. De quantos sacos Joaquim precisará? Joaquim precisará de quinze sacos. Certo, gente? Então, mais uma questão que nós resolvemos utilizando o conceito de fração. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tenha entendido como que nós fazemos a resolução de problemas envolvendo frações. E que você possa arrasar nessas atividades. Aproveita pra se inscrever no canal e deixar o seu joinha aí pra gente. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus